A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando eu insisto, ela quer brigar Peque as suas unhas, só tô meninosa E pode até, para meu coração Vem minha gatinha, vem a meu amor Vem a minha amada Vamos fazer o amor em cima da casa Ouça a minha voz, ouça a minha voz O telhado é forte, o telhado é de larga e agenta com nós Eu sou teu gatinho Pois até na lei dos animais vem ser assim